É o Roger, mais uma sessão de auto-mutilação. Auto-mutilação eu peguei pesado, né? Pele fina! A sessão de auto-mutilação do Roger. Feliz aniversário! A sessão de auto-mutilação do Roger. Qual que é a novidade agora? Pode acompanhar o Roger. A sessão de auto-mutilação do Roger. A sessão de auto-mutilação do Roger. A sessão de auto-mutilação do Roger. Obrigado.